Música Como baixar vídeos do Youtube e colocar no Whatsapp? A forma que achei mais eficaz para baixar vídeos do Youtube e colocar no Whatsapp foi através do computador. Então se você não tem um computador ou um notebook, você pode fazer esse procedimento que eu vou mostrar aqui, na casa de um amigo ou em uma lan house. Eu vou usar um emulador de aplicativo chamado BlueStacks. Acompanhe esse vídeo que tem truques bem bacanas e depois você ainda vai me dar um joinha no vídeo, porque esse processo é a forma mais rápida de colocar vídeos no Whatsapp. Esse é o BlueStacks. No caso se você não tem instalado esse aplicativo, ou aliás, esse programa, não será necessário instalar no seu computador. Mas se você já tem, você vai clicar em procurar e digitar aqui em cima, Google Drive, e vai instalar o aplicativo Google Drive. Você clica, né, conforme eu estou mostrando, só se você tem BlueStacks. Clica em instalar, e depois aceitar. E aqui eu mostro que no seu celular já deve ter esse ícone aqui, tá vendo? Drive, esse é um celular, esse é outro celular. Como exemplo aqui, estou mostrando como exemplo aqui. Tutorial realizado em novembro de 2015. Talvez algumas telas possam mudar no futuro. Você vai clicar aqui em abrir, e depois clicar em pular, e depois em tende. Então, quando você cadastrou o seu Android pela primeira vez, você colocou o seu e-mail da Google, que é o Gmail. E para resumir, o Gmail tem vários serviços agregados, como YouTube, Google Play, etc. E um serviço que a gente vai usar aqui, é o Google Drive. Então, é importante saber seu e-mail que você colocou no seu celular, para você entrar no computador. Com a mesma conta do Gmail, já cadastrada no seu celular. Então, você procura agora, o vídeo que você quer baixar do YouTube, e colocar no WhatsApp. No caso é esse aqui, esse procedimento é realizado através do computador. Então, você vai colocar aqui, ó, a palavra link, antes do Y e depois do ponto. Conforme eu estou mostrando aqui. E depois, clica em Enter, e vai aparecer esta tela aqui. Você clica em Download Vídeo. Clica, aguarda um pouquinho, clica de novo. Esse procedimento é meio chatinho, mas é o mais rápido que tem. Então, existem vários formatos. Está vendo? Esse 3GP é um formato pequeno. Então, é o melhor formato para colocar no WhatsApp. Os outros formatos são maiores. São mais, assim, maiores para colocar no WhatsApp. Então, eu coloco sempre esse 3GP aqui. E depois eu clico de novo. Clique em Here to Show Download Link. Eu clico aqui de novo. Várias vezes você tem que clicar. E vai começar a converter. Aí você clica de novo. E vai começar a baixar. Eu estou baixando pelo Chrome. Então, aparece aí. Está vendo? Ele tem 3 MB. Ele foi reduzido, esse vídeo, né? E depois você vai clicar aqui. Mostrar na pasta. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou recortar. Vou clicar aqui, recortar e colocar no Dash Top. Vou colocar aqui, na área de trabalho. No Windows 10. Coloco aqui. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu Gmail. O mesmo Gmail cadastrado. No celular ou no BlueStakes. Aqui é o BlueStakes, está vendo? Então, eu vou colocar o mesmo Gmail cadastrado no celular. E aí, depois eu vou entrar. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui do lado, está vendo? E procurar o Drive, né? O Google Drive. E aqui já estão, já estão meus arquivos. Eu tenho alguns arquivos no Google Drive. Está vendo? Eu mesmo. Está cadastrado aqui no BlueStakes. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar aquele vídeo que eu baixei do YouTube e colocar aqui no Google Drive. Eu venho aqui, está vendo? Upload Vídeos. E procuro o vídeo, está vendo? O meu cachorro. Procuro aqui no Dash Top. Procuro, está vendo? Depois coloco abrir. E ele vai começar a fazer o upload, está vendo? Aguardo. Depois clico em localizar. Ele já está aqui, está vendo? E aqui é o BlueStakes. Eu vou fechar aqui, ó. Em seguida, eu vou abrir o Drive de novo. No BlueStakes. No caso, você pode fazer esse procedimento no celular. Já vou mostrar como vai aparecer no seu celular aí. Você clica aqui, cancelar. Apareceu isso aqui. Eu clico em cancelar. Clica de novo aqui. E você vai vir aqui em cima, está vendo? Você clica. Opa, deu errado aqui. Você clica até aparecer isso aqui. Download, está vendo? Deixa eu fechar aqui e mostrar de novo. Você vai clicar aqui do lado e vai aparecer Download. Aí você clica. Vai aparecer esse ícone aqui do lado. E aqui é o celular, está vendo? Você vai lá no Drive. Essa filmagem eu fiz aqui para mostrar que é o mesmo processo. Procuro o vídeo. E está no Drive no seu celular. Clica. E vem aqui no cantinho, está vendo? Meio processo. Clica, está vendo? Deixa eu mostrar aí para vocês. Clica. E vai aparecer Download. E você vai baixar no seu celular. Depois que você colocou pelo computador, né? E aqui agora você vai entrar no WhatsApp. Você vai clicar. E vai procurar o contato que você quer colocar. Esse vídeo que você baixou. Você clica aqui. Escolhe o contato. Clica em cima do contato. Estou escolhendo aqui que são vários contatos, né? E depois você vai vir aqui, ó. Esse símbolo aqui de clipes. Vai vir em galeria. Aguarda um pouquinho. E já aparece aqui o vídeo, está vendo? Você clica no vídeo. Clica de novo. E clica em Enviar. Está vendo? O vídeo já está no WhatsApp. E agora ele vai começar a colocar no WhatsApp. Está vendo? O símbolo muda aqui em cima. Aguarda um pouquinho. Dependendo do demora, né? Depois você testa. Pronto. O vídeo já está no WhatsApp. Essas cachorras aqui são brabinhas. Pronto. Deu tudo certo. Então é isso aí. Espero ter ajudado. Dê um joinha. Se inscreva no canal. E até o próximo tutorial. E até o próximo vídeo.